Seguinte galera, tamo voltando aqui com o nosso segundo episódio de matança aqui, já tamo dessa vez aqui na Grove Street galera E bora lá velho, vamos lá mano, a série aqui tá muito foda velho, eu tô até gostando de fazer essa série Tipo, tá sem internet, mas tá sendo legal velho, porque tipo, é uma coisa que eu nunca fiz no canal mano E eu tô fazendo agora, então só vamos, o Trevor já roubou a arma dos malucos ali, os cara já tá desesperado E é sempre assim o começo, o Trevor rouba a arma de alguém e usa essa arma pra matar geral Não sei de onde dropa tanta gente, mas ele mata todo mundo E com essa arma aqui eu tenho que ficar esperto velho, porque diferente do episódio passado que era um fuzil Isso aqui é uma micro SMG, então ela tem bem menos bala velho Então eu tenho que ficar esperto aqui e poupar bala mano Porque tipo, as balas são infinitas, mas o peito descarrega mano, aí é cruel Esses caras de cima do telhado são foda velho Ó, tem que ficar esperto mano, porque as vezes você pode tá no meio de tá matando um cara No meio do tiroteio acabar suas balas e você tem que sair correndo pra recarregar E aonde que eu tô atirando se os caras tá aqui velho? As ideias mano, o cara ficando vesgo aqui mano Caraca, caraca esse carro aqui Nossa velho, eu achei que ele ia me atropelar mano, o Trevor não quis andar Eita, calmou Os caras tá vindo na mão Tinha uns caras vindo na mão velho, as ideias mano Ih, caraca Vai começar a chover aqui mano, tomara que o ódio não fique ruim mano Caraca, vamos lá velho Vamos terminar logo com isso aqui, faltou um minutinho galera Um minutinho só pra gente acabar E vamos lá mano Vamos ter que acabar isso aqui, eu acho que é 55 caras aqui mano Na outra eu falei que era 55, mas era 45 velho E eu acho que esse aqui sim é 55 É porque cada matança tem um requisito mano, pra você ter medalha de ouro Inclusive eu tenho que começar a explodir uns carros aqui Que eu acho que todas tem esse negócio de explodir carro mano E com essa arminha aqui vai ser complicado de explodir velho Porque tipo, os carros são bem resistentes mano, cê é louco Ó, se eu explodir um aqui eu acho que vai todos pra vala mano Ó, isso, tá pegando fogo em um aqui já Vamos lá moleque, deixa eu ver se eu consigo destruir esse carro antes de acabar o tempo ali Esse mais outros dois ali mano Ó, esses caras de cima do telhado são foda mano Eu tô vendo esses malucos escondidos Mas eu não posso tá vacilando mano Porque tipo, o carro também conta como pontuação aqui mano Eita, calma Calmou Vamos atirar nesse carro mais aqui pra ele pegar fogo Isso, agora vai explodir velho Agora explode no bagulho Ó, tem um cara aqui atrás Ai tá acabando o tempo, vai carrinho, explode pô Calma, vai, vai trevão, vai trevão Vai trevão, vai, vai Isso, explodiu o carro Matou um Cadê mais cara, mais cara Ai, não deu tempo velho, matei só 50 Explodi um carro, acho que não vai dar 100% Olha velho, faltou um veículo mano Foi prata velho, foi prata Fui por pouco Mas bom galera, lembrando Quem puder deixar like aí, já deixa like nessa série Porque tá muito da hora galera Assim que voltar a internet vai voltar a ter vídeos de GTA Online galera Então só vamos moleque Rumo um carro Vai lá, eu falo e fui